Existe um dálmata silício igual o Tom e Gary para ser um dálmata da aventura mais legal. Então bora pessoal, estamos sem aço. Pois como estava chovendo, o pet se dará. Agora é andado e agora tem que fazer e tem que chutar, tem que sair da gaiula. Então os cachorros virem uma coisa, mas agora olhou para cima e olhou para baixo. E bem, mas eles gritaram assim, vai andar no ônibus e todo mundo começou a andar no ônibus bem demais. Agora tem que apartar a gente de ônibus, mas são, sei lá, caminhão que está atrás deles. Mas o filhote disse que o caminhão já está aí atrás de nós. Mas, pera uma coisa, os cachorros aqui tem que ir a... Esse aqui é um ônibus vermelho, bem menor para o centro. Ela veio uma correla de vivo e agora o pet de dinheiro, jorul, jorul, era feito. Depois a gente nunca vai casar no bicho. Agora a correla disse para fazer isso. A cantidálmata silício tem um igual Tom e Gary o filme. Igual os álmatas. Tchau.